Tá aqui Pistola Ah, sério que ele pegou o boné e não pegou o coletivo O cara fugiu daqui O cara tá aqui Acho que ele foi pro teu lado aí Eu tô correndo atrás Meu Deus, não tem arma, velho Tá ali contigo, ó Ah não, tá nesse prédio aqui Caiu Morreu Tem mais um Meu mouse tá louco Ah, pegou o carro Tem um cara na sacada ruim Que? F*** Estão me pegando pelos lados aqui Eu roubei um Esconde Tô no cano, cuidando O cara pulando Cai Aí Matem Meu Deus Meu Deus Errei muito Nossa Tem um granada, vou jogar lá Ele tá atirando em mim Hum Também vi Ih, eu caí Caramba, como é que ele tá me vivendo? Tem mais um Tem mais um Tem mais um Tem mais um Tá lá no fundo Eu tenho uma granada Caiu só Caiu Tá lá ele Bom 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 Dois Eba, não fiz nada Hum Tocou uma granada ali Isso é ótimo Não tem Boa! Muito boa! Tô avançando. Derrubei um. Quem? Derrubei outro. Alguém me tirou. Eu derrubei um no bug. Eu caí. Eu caí. Batei o cara. Pode ir lá, Giovanni. E outro já erro. Sim, já viram a gente. Meu Deus. Eu vou correr mais pra perto, tocar uma granada. Eu tô vendo se eles aparecem pro meu lado. Eu acabei. Um, pelo menos. Cuidado. Não sei se tem outro. Eu acho que deve ter. Cuidando se ele vai aparecer. Matei. Tá. Tem. Ah, não. Ah, sério que a KM... A KM perdeu com uma onda. Ah... Hum, hum. Aí, ó. Tu mata todo mundo. Ai? 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 Não, vem que era fumaça. Eu não vejo esses caras, amigo. Morri. Vamos lá, agora. Tem ninguém. Tem mais um na esquerda. Uhum. Eu morri. Tá ali. Ai, Deus. Devil inside me. Ah, era aqui. Eu não sei se foi a bala ou a granada que matou. Foi a bala. Mas o K.P.A.3 deve tá fudido. Quem? O meu? Não, o dele. Não, ele deu eu. Uh, que bala. É, eu tinha mirado já no terceiro pontinho antes. Eu não ia morrer. Eu não sei. Eu vou morrer. Eu tô aqui. Cuidando a direita Cuidando a esquerda Cuidando a casa Ali ó, ali na frente tem um cara Aham Não tem visão Vindo pra esquerda Deixa eu me colocar pra atirar nele Então eu vou acertar pra esquerda aqui Tem um na casa amarela Terceiro Derrubei um Boa Boa Só tem mais um cara na casa amarela Tá no gás Caiu Morreu Boa 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 Valeu Zero kills Eu vou brincar com ele Mas ele tem bala? Não, só tem um carro Tem gente aqui Caiu Não tem mais bala Lá falou Caiu Ai o bug tá atrás de mim Dentro da, da, da Do túnel Fudeu, 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 fudeu O bug tá entrando Não Não O outro cara não morreu ainda Eu não tenho arma Ó, tem gente ali Eu já vi Tá arrastado Mas tem outro Mas tem outro, tem outro Ah bom, peguei uma doce Ah o cara tá no fundo Deitado na direita Ai tirou tudo na parede Tem um correndo aqui agora Cuidado tem um correndo, acho que ele vai aqui na escada Nossa eu acho que eu tinha deixado aquela pistola e os balas na caminhonha e os balas na casinha Olha aqui Ele escutou, morreu para as 15 balas O cara morreu Aham Obrigado, você tem... Muita coisa, tem um sencedor já Esse é meu Eu quero mais de DUT Ah não agora Boa Tem um cara correndo pra cá Tem Acertei uma Acertei duas Vou por dentro do galpão Vou por fora Tá na pedra eu acho, acertei duas GKM nele Eu acho que ele tá na arvore É, ele tá na arvore Não, ele tá na arv Ai, tem jeito do lado aqui Já vi Derrubei Boa Derrubei o da pedra KM foge pra caramba Sim Derrubei o de lá Deve ter mais um por aí Deve Será que não relou o amigo aqui em cima? Tô indo aqui, não sei Tá aqui ó Onde ele tá? Atrás da arvore aqui Eu acertei muita bala no colete Eu acertei muita bala no colete Derrubei Derrubei o caramba debaixo Tá, só tem um aqui perto de mim Tá, tô me enrelando Tem mais pra esquerda Mais pra trás, mais pra trás Pera aí Deixa eu me relar Aí Eu tirei num cara aqui embaixo Eram dois, eu derrubei um Eu não consegui sair Tem mais o... Tem um cara aí na frente Eu vi ele pro lado do... Daquele contêiner amarelo Derrubei um Isso aí Derrubei o outro Tem mais um Caralho, eu não tô funcionando Derrubou esse cara que eu já vi Correram Meu Deus Meu Deus Fiz pra caralho, isso aqui que eu acabei achando aqui em cima É um silenciador de snipe Vai chover HE Vai chover HE Vai chover HE Olha o coquetel Olha o coquetel Olha ele tocou uma insta Ele tocou uma insta Fui eu Ah Cadê o cara? Tá aqui embaixo Aí Tá na minha frente Queima granada Aí Morri Oh Jesus Sério? Vou morrer Não quer vir... É que agora pra te vir aqui pra... Ele tá tentando me matar Gui greedy Se ele não tivesse sido tão idiota Nossa senhora velho Se ele não quisesse matar o Giovanni É capaz de ter... Tá, ele tá lá ó Ele tá na... Ele tá do meu lado Vem pra cá, vem pra cá Avança, avança, avança Avança que ele tá tentando me matar Ele tá lá no outro lado da casa Ele não tá no lado de vocês E é só um Do outro lado? Ele tá fora? Não, ele tava... Aí ó Ali onde tá o Giovanni Hum... Vou tocar uma granada ali dentro Ele tá aí dentro ó É daí que ele me matou Granada, granada Enche de granada aí Eu não tenho Nossa Pegou esse cara Olha ele Aí ó Obrigado De mata Sim Tinha ele mesmo Eu fui de bait Eu saí Do lugar primeiro que ele atirava Do lugar primeiro que ele atirava Não matei ninguém Ah, eu tinha ganhado esses dias Os caras tão doidos lá na casinha ainda Hum... Tô vendo Acertei duas Derrubei um Boa, acertei muito nele Vou avançar mais Ah, eu tô cobrando aqui os 24x Acertei duas Um cara... O cara que eu acertei tá sem capa Tem um numerinho bem... Tem um numerinho bem perto do Pizza Sim, um numerinho Mais lá pro fundo Um... Eu derrubei um bem na frente aqui no morinho Um... Eu derrubei um bem na frente aqui no morinho Ó, tem um perto da casa ali Tem um na casa ali Uhum Tem um na... Na parte de baixo da casa É Tô maniote que eu não ensino a ver Eu vou avançar e tocar uma granada ali Pera aí que eu tô... Eu tô me enrolando Tô, tô, tô indo já Morreu direto Mataram tudo, né? Acho que sim, estavam mal É, eu matei um aqui na... Num lado aqui Parando no galpão Ah, já vi, tem dois caras lá Tô subindo no hotel pra ele No primeiro galpão Caiu Um matei Tem dois caras no primeiro galpão Um matei Tem dois caras no primeiro galpão Um matei Tem dois caras no primeiro galpão Um matei Por favor atire É, tô tomando do outro agora Acertei um Thiago levou Tem outro amiguinho que já tá chegando aí Ah, cara, não consegui me rilar ainda Não achei nada de vida Ah, eu tenho bebidas Eu tô um pouco longe Ah, passando Tá, vai Cai Tô tentando dar a volta Tô chegando aí Ótimo Perfeito Ai, ai, ai Aonde que eles tão? Puta merda Eles tão vindo, tá vindo na nossa direção, eles tão na estrada Ah, ali Eles tão na estrada, esses mosquitos passam a resa em cima Ele parou Ah, o Thiago parou, porque ele parou Tem outro aqui Tem um bem perto da gente, ó Derrubei um Derrubou um Tem um bem na arvore, dá um piso São dois ali Tá lá o outro E tem um bem na arvore aqui Thiago Lá na, lá na, lá na ponte É, eu já era Tá chegando perto aí Três balas Dá pra correr aqui Tem mais um Tem um botão de cabeça na rua Morreu Pá, matou todo mundo Agora corre, enrelo pizza Pizza, vai na rede assim Metal Pegado E Obrigado.